E aí amiguinho, há a fim de umas asas? Opa, aí sim, hein, o que preciso fazer para ganhá-las? Praticamente nada. Só precisa dar uma sugadinha aqui na latinha do pai, kappa, kappa, kappa. Red Bull Senpai, eu aceito dar uma sugadinha na sua latinha. Este Red Bull é muito fraco, não estou sentindo nessa, não virei um anjo do Velho Testamento. É isso mesmo, eu te enganei, na verdade, eu sou o... Coro Evangelico. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Amém. Abram suas Bíblias em Coríntios 2, São Paulo 0. Era uma vez, há muito tempo atrás. Uma senhora evangélica que tinha uma filha piriguete que disse Mãe, estou indo para a balada, bebê literão. Tá bem, minha filha, vá com Deus. Só se ele for no porta-malas porque o carro já está lutado, kappa, 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 kappa. Mais tarde a polícia foi até à casa da senhora. Senhora Vima avisa que sua filha morreu num acidente de carro. Oh meu Deus do céu, que tragédia minha fila, não. A única coisa recuperada no acidente foi essa caixa de ovos que estava no porta-malas. Viu jovem que lição você tirou desta história. Que o carro do ovo vende ovos de qualidade muito foda, os ovo indestrutível KKKKKKKK. Oh mochegarinha chorou.